Música Olá garotas, slow Hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas pra vocês Que faz muito tempo que eu não faço Por motivos de pobreza, isso mesmo Eu estava evitando ir ao shopping Porque eu queria muito juntar dinheiro Pra poder comer, pra poder pagar meu aluguel Mas é inevitável meus caros Algum dia você acaba sem querer cair no shopping E quando o shopping tem foreves É meio difícil não entrar, né? Porque a loja tem um magnetismo Ela tem um negócio que fala, venha, venha pra dentro de mim Mas é isso que eu gosto na foreves, sabe gente? Porque mesmo na crise, mesmo com tudo dando errado Sempre dá pra passar lá e comprar umas blusinhas E foi isso mesmo que eu fiz E cara, eu achei muita coisa legal Opa, calma aí, vamos lá Então eu vou mostrar pra vocês os bagulhos aqui que eu achei Os bagulhos incríveis que eu encontrei nessa foreves Começando então pelas minhas belíssimas meias Comprei aproximadamente 45 pares de meias Não, mentira, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de meias belíssimas Lá na foreves tem umas meias com umas estampas muito legais Muito diferentes que a gente não vê por aí Então eu comprei essa meia, aquele de coelhinho Que eu achei muito fofa Ela foi 5,90 Aí eu comprei também essa meia aqui Que tá escrito Excuse you Com uma fonte bem tambora, assim, bem linda Adorei essa cor também Ela também foi 5,90 Também comprei essa meia de cactus Que eu achei mara Também foi 5,90 Essas três meias aqui são soquets Daí eu comprei umas meias mais altas Pra usar com tênis, assim, bem topíssima Bem garota do skate Que foi essa daqui de smiles Essa daqui de lanchos, né Tem hambúrgueres e refrigerantes E essa aqui que tá escrito bag Achei as três muito lindíssimas E cada uma delas foi... Ah não, mentira Essas duas aqui foram 15,90 a cada E essa aqui foi 19,90 É um pouco caro, né, pra uma meia Mas eu achei elas realmente muito legais Muito diferenciadas E são aquelas paradas Aqueles detalhes que vão fazer Toda a diferença no seu look, né Na sua louca do dia Então eu achei que valeu a pena Achei massa E agora vamos para os próximos itens Aí comprei essa calça aqui Maravilhoso É uma calça boyfriend Ela é toda rasgada, ó Toda detonadinha Curti pacas a lavagem dela Fazia tempo que eu tava procurando Uma calça com uma lavagem, assim Mais estonadona Com as pernas mais... Mais rasgadinhas mesmo O meu tamanho geralmente na Forever É 26 pra calça Mas essa aqui como é boyfriend Como ela é um pouquinho mais larguinha Eu peguei um número menor Peguei uma 25 E ela foi 175,90 Eu finalmente achei uma flare do meu tamanho Coisa que é, assim, praticamente impossível Porque eu sou um anão, pra quem não sabe Eu tenho 1,58m E todas as calças ficam gigantes pra mim Essa daqui ficou certinha E eu amei essa lavagem mais clara Eu tenho uma flare um pouco mais escura E ela é cintura baixa Onde que eu comprei ela mesmo? Será que foi na Forever também? É, eu acho que eu tenho uma outra flare da Forever Mas ela tem uma lavagem bem mais escura Essa calça custou 149,90 Achei... Achei um preço bom Ela tem elastano, então ela é chica E ela é de cintura alta O que é Mara Porque eu gosto muito de usar flare com blusinha curta, assim Tipo cropped Pra quem tá com dificuldade de achar calça de cintura alta Vai lá na Forever Que vocês vão achar E por preços muito bons Falando em crápede Essa blusinha mara que eu tô usando Mostarda Ignorem meu microfone Também veio nessa lava de compras Ela é de malha Ela é mega confortável As costas dela é assim, ó Toda abertona E ela foi, se eu não me engano Deixa eu ver aqui na nota 35,90 Eu provei essa blusinha junto com essa calça flare aqui E ficou mara Em breve vocês verão ribagens lá no Instagram Também comprei essa blusinha aqui Que tem decote V E tem essa amarra aqui na frente Ela é cropped também Num tom de rosinha Ela é de malha Bem confortável Assim na mão a gente não dá nada pra ela Mas no corpo fica mara E eu tô usando só blusinhas básicas assim mesmo Então pra mim isso aqui é maravilhoso pra ter no dia a dia E eu gostei muito dessa cor aqui Eu só tenho roupa preta, branca, cinza E agora eu tô dando uma chance pra esse tom aqui de mostarda E eu quis dar uma variada Eu quis comprar um bagulho diferente assim Pra não ficar monocromática, né? Pra sempre E essa blusinha aqui foi 5,5,90 Não é das mais baratas Mas eu gostei muito Achei que a qualidade é boa E acho que se eu lavar ela na mão Ela vai durar bastante Lá na loja tinha um look montado Com essa blusinha aqui Que tá escrito American Ela também é mostarda Mas é um tom um pouquinho diferente Mas eu também curto placas E ela tem um... Um... Uma cava bem cavada, né? Uma cava bem grande aqui do lado E aí lá na loja tava essa blusinha aqui Junto com esses shortinhos pretos de renda Ele é meio cintura alta, assim A blusinha tava por dentro dos shorts E eu fiquei apaixonada pelo look inteiro E aí eu quis levar as duas peças Fazia muito tempo que eu não ficava apaixonada Por uma peça de renda, assim Porque... Sei lá, eu desapeguei meio que da renda Teve uma época aí que eu tinha um estilo bem romântico, assim E eu usava tanta renda Que depois eu enjoei E fiquei com trauma Eu achei que eu nunca mais vi usar renda na minha vida Mas aí eu vi esses shortinhos e achei ele mara Ele tem uma sobra aqui embaixo de rendinha Em que não tem forro Então fica aparecendo a renda na pele, assim Fica muito bonito Esse shortinho daqui foi R$79,90 Ele tem elástico aqui na cintura E essa blusinha aqui Eu acho que foi R$39,90 Não lembro Já tirei a etiqueta e esqueci Aí eu comprei um vestidinho preto básico, né? Porque é sempre bom ter no armário E os meus vestidinhos pretos estavam meio decadentes, sabe? Muito usados Daí eu comprei esse daqui que é bem basiquinho Tem rendinha aqui em cima também Tem um decotezinho V Tem alcinha ajustável A barra dele também tem rendinha, ó E ele é um vestido bem amplo Bem curtinho E ele é legal de usar com cinto, assim, na minha opinião E vocês vão ver em breve Foto no Instagram com ele também Esse vestidinho aqui foi R$85,90 Eu comprei esse cinto de conchas aqui Que eu tava querendo há um tempão Achei ele mara E ele super baratinho Ele custou R$49,90 Eu achei um preço bem bom pra um cinto desses E ele fica mara com esse vestidinho preto que eu acabei de mostrar Eu comprei, na verdade, os dois pra usar em conjunto Mas com certeza vai ficar mara com outros looks Tipo, com calça jeans até e blusa básica Se você coloca um cinto diferente Dá um puta Um puta tchan no look, assim Na look do dia Hoje em dia eu tô preferindo investir em acessório Do que em roupa mesmo Porque eu acho que acessório você consegue dar mil caras diferentes Pra mesma roupa básica Então eu compro um monte de peça básica E um monte de acessório pra ir sempre mudando, assim, as minhas peças Aí comprei outro cinto Esse cinto marronzinho aqui Que eu achei super vibes também Ele tem uma cara meio coachella Ele tem uns brochezinhos aqui pratas A fevela dele é assim, prata também E ele custou R$35,90 E por último eu comprei esse bonezinho aqui Que é um tom pastel, assim, de azul Um tom bem clarinho de azul Achei ele muito bonitinho Ele custou R$39,90 Eu amo esse formato de boné mais baixinho, assim Eu não curto aqueles bonés altos Eu acho muito que é a fone E tinham vários outros bonés legais lá também Só que, infelizmente, não deu pra levar todos pra casa E bom, gente, acabaram as comprinhas Não foram muitas, mas foram todas de coração Espero que vocês tenham gostado Quem assistiu até agora, comenta aqui embaixo O pepino, pra eu saber que você assistiu até o fim do vídeo Não esquece de dar aquele like maroto De se inscrever aqui no canal Um beijo pra todo mundo E é nóis vida Falou!